Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo é o vídeo deste cropped aqui, que vocês me pediram muito esse modelinho que tá usando bastante, né? E eu usei este cetim Hollywood lá do site Saia de Saia. O ideal pra fazer esse tipo de cropped é um tecido um pouco mais estruturado e que tenha elastano. E esse cetim lá do Saia de Saia, ele tem elastano, então é super ideal pra fazer este cropped, tá? O molde dele vai estar disponível no meu site do 36 ao 56. Eu vou virar de costas pra vocês conseguirem visualizar como ficou as costas dele. Porque apesar dele ser com esta tira aqui no pescoço, a parte das costas dele é bem diferente. Então, como vocês viram, a alça, ela fica certinha na parte das costas e aqui na frente, né? Dá a impressão que ele é amarrado aqui no pescoço. E isso é muito bacana deste modelo aqui. Se você não quiser como cropped, você pode fazer ele mais comprido e usar como blusa, ok? Eu usei, então, com essa saia longa e nos pés eu estou usando essa rasteirinha, que ela é linda, né, meninas? E vocês encontram no site da Toda Bela. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser estar adquirindo. Confesso que não tiro mais essa rasteirinha do pé. Ela é muito confortável e além de ser linda, né? Então, se você quiser aprender a fazer esse cropped, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, né, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é um cropped que eu tô recebendo muitas imagens desse cropped e me pedindo pra ensinar a fazer. Você pode fazer ele mais comprido, mas como as imagens que vocês estão me enviando é tudo curtinho, eu tô fazendo ele mais curto, mas você pode fazer ele como blusa, se você quiser, e até mesmo como vestido, tá? Eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Pra quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica. Risca 2 cm de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. Risca 2 cm de margem de costura toda a volta e aí você pode pegar o molde, assim, então, você pode pegar o molde e a volta e a volta e a volta e a volta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto